Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou o Sandro Sampaio, especialista em tratamento de imagens como se estalhar há mais de 25 anos. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre luz e sombra e ambientação. A pedido de um dos inscritos aqui do canal, Elias, um grande abraço. Nós vamos transformar uma imagem bem simples, numa função bem complexa, do cartaz do Mortal Kombat. Fica comigo até o final desse vídeo que vai ter um monte de dica e um monte de coisa legal. Outra coisa, eu vou disponibilizar o arquivo aqui na descrição, o PSD, para você acompanhar o vídeo do começo ao fim. Vai ter um monte de dica legal. Fica comigo. Bora lá? Bom pessoal, antes de a gente começar a fazer aqui as luzes e as sombras aqui na nossa imagem, eu vou usar um outro programa para a gente ver como é que funciona exatamente essa parte de iluminação. Para ver como é que a sombra reage, como é que a luz reage, se é uma luz principal, se é uma luz de preenchimento, tipos de sombra que geram nessa imagem, ambientação, sombra de contato, sombra projetada. Então isso tudo é importante. Então antes de começar aqui no Photoshop, eu vou demonstrar em outro programa. Então vamos aqui no 3D Max. Eu tenho uma cena montada aqui. Eu vou ligar minha luz principal. Então aqui eu tenho uma única luz. Então olha que interessante isso aqui. Com uma única luz, eu estou gerando aqui a luz desse lado. E aí eu tenho dois tipos de sombra. Eu tenho a sombra de contato, que é a sombra mais próxima que eu tenho aqui da pele com a máscara. E eu tenho a sombra projetada, que nem aqui no símbolo. A luz bateu desse lado e ela projeta uma sombra mais difusa. Não é uma sombra tão seca quanto essa aqui. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender, de onde é que está vindo a minha luz? A minha luz está vindo frontal, lateral. É uma única luz, eu tenho uma luz rebatida. Outra coisa que é bem interessante, por exemplo, a roupa do meu personagem aqui, como ela é clara, ela também serve como um rebatedor. Então quando a luz bate aqui, ela bate aqui e ela devolve. Então aqui que eu vejo grandes problemas quando eu vejo trabalho na internet. Porque o cara começa a gerar volume no rosto, no cabelo, na lateral e nos olhos, sendo que não tem uma luz desse lado. Então, para ter uma luz mais marcada, um volume mais marcado, é interessante que eu tivesse uma outra luz desse lado. Então deixa eu trocar a minha câmera aqui. Vamos pegar essa câmera 2. Olha só aqui. Aqui eu tenho uma luz bem suave, que está rebatendo essa roupa. Mas e se a minha roupa do meu personagem fosse escura? Deixa eu trocar a cor aqui. Já vai sumir. Por quê? Porque primeiro que a cor escura não absorve tanta luz. E ela também não rebate. Então eu vou ter uma deficiência de luz aqui. Isso é interessante, porque eu tenho que tomar cuidado também. Não é só a luz principal. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu tenho ao redor. Agora eu vou usar duas luzes, que é o que a gente vai usar lá no nosso personagem. Vou ter essa minha luz principal, que é essa azul aqui, que é a luz mais forte. E eu vou ter uma luz rebatida, que é esse laranja aqui. Então olha que legal isso aqui. Essa luz laranja não é uma luz tão forte. Ela está só servindo para fazer um rebatimento. Então ela é uma luz auxiliar. Então essa luz aqui já gera um volume e ela suaviza essa sombra que essa luz principal está jogando aqui do lado. Está vendo? Então assim eu vou conseguir definir mais os meus volumes. E eu vou também, vou conseguir marcar mais as minhas sombras ou suavizar. Então quando eu começar a desenhar luz ou sombra, eu tenho que tomar cuidado. Da onde é que vem minha luz? Quem é a luz principal? Qual que é a luz rebatida? Tenho luz rebatida? Não tenho. Então essa é uma das partes que eu tenho que cuidar bastante. Porque senão, talvez o meu modelo comece a ficar com uma luz fake. E eu começo a criar volume aonde não exista. Então é isso aqui. Agora vamos lá para o Photoshop. E vamos ver como é que funciona no arquivo real. Bom pessoal, agora aqui no Photoshop então o que a gente vai fazer? Vamos desenhar nossas sombras. Então eu já criei aqui as pastinhas. Já estão as pastinhas. Para criar a pasta é só clicar no objeto, dar um comand G ou ctrl G. Tem a pasta. Para você criar a máscara, você segura aqui, segura o ctrl no objeto. Ele seleciona o objeto e aplica a máscara. Feito isso está tudo certinho. Só colocar nome e para colocar a cor, botão direito, escolhe a cor que você quer. Por que eu fiz isso? Porque eu quero que cada imagem trabalhe independente da outra. Então assim, os efeitos que eu vou colocar dentro dessa pasta não vão interferir na outra imagem. E assim por diante. Aqui eu vou criar uma pasta chamada ambientação, aonde eu vou colocar os ajustes finais. Então agora aqui eu vou colocar uma corzinha verde. Beleza. Vamos começar. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é deixar essa imagem que a sombra se converse e todos os objetos se conversem um com o outro. Então aqui eu vou pegar, vou chamar um solid color. Vou dar um ctrl e para inverter a máscara. Vou pegar o meu brush. Vou dar aqui um F5. Como eu trabalho com a caneta, eu estou trabalhando com transfer, então eu estou trabalhando por pressão. Se eu não estivesse trabalhando com a caneta, com o mouse ele vai estar desabilitado. Isso aqui eu posso trabalhar com a opacidade aqui. É mais difícil, mas dá para fazer também. Como eu tenho a caneta, eu vou usar. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso pintar aqui. Com o branco eu vou trazer o que está aqui embaixo e com o preto eu vou ocultar. Então aqui eu já vou começar a pintar aqui. Vou ambientar isso aqui tudo. Pintei aqui. É a primeira sombra que eu estou gerando. Depois nós vamos afinando. Vamos fazer a sombra mais, a principal aqui. Então aqui eu vou botar aqui embaixo do capuz. Uma sombrinha aqui. Que é uma sombra que eu falei lá de contato. E aqui ao redor, vou trazendo suavemente. Eu vou pintando e vou trazendo a sombra. Que é como se encostasse, a luz batesse e gerasse uma sombra aqui. Então aqui também. Aqui também. Aqui é mais difusa. Passa aqui o mouse. Aqui está interessante. Então essa é a primeira sombra que eu estou pintando. Legal. Já tem uma interação do ambiente com o personagem. Agora eu vou pegar, vou na máscara. Vou criar um solid color preto. E vou também, ctrl e. Pego um brush e começo a pintar. E agora eu estou fazendo com que a máscara converse com a imagem de baixo. Que a sombra, eu vou tirar essas esquinas secas aqui. E ela vai conversando. Aonde tem sombra aqui, eu também tenho que ter sombra aqui na máscara. Então agora eu vou ambientando a minha imagem até elas ficarem se conversando. Bom, aqui já está interessante. Depois a gente vai refinar. Vou para a próxima imagem. Que seria agora o capuz. Mesma coisa. Solid color. Ok. Duas coisas importantes. Eu posso trabalhar com solid color para fazer sombra? Posso. Mas também posso trabalhar com uma curva em multiply. Por que eu não usei a curva lá embaixo? Porque lá embaixo ela não teria força o suficiente para pintar de preto. Então aqui, no capuz, eu posso usar uma curva em multiply. Que essa curva vai ficar como se gerasse uma sombra. Já gerou uma sombra interessante. Ctrl e. E agora começa a pintar de novo. Então assim, eu vou ambientando. Todos os meus objetos da cena. Para que ele se converse com o resto. Olha aqui. Como eu tenho uma sombra bem marcada aqui. E o capuz ele vai ter em contato aqui com a pele. Significa que aqui eu não posso ter brilho. Por que? Porque a sombra. Ela gerou uma sombra aqui. Então eu tenho que ter uma sombra também. Então eu vou pegar aqui o meu brush. E vou pintar próximo da borda aqui. E eu vou misturar com aquele preto de baixo. E isso vai trazer mais realismo para a minha cena. Olha que legal. Depois a gente vai ambientar melhor. Então está ficando interessante isso aqui. Vamos agora tirar a cor desse objeto aqui. Então eu vou tirar a cor aqui. Vamos fazer o seguinte. Na ambientação. Eu vou vir aqui. Vou chamar. Não. Aqui no meu modelo. Vou chamar um gradient map. Eu gosto de trabalhar com gradient map. Se quer aprender a fazer um preto e branco bem legal. Eu vou deixar aqui nos cards. Clica aqui. E eu tenho aqui já um PB separado. Se estiver gostando do vídeo até agora. Galera. Dá um like. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Porque toda semana vai ter vídeo bem interessante aqui no canal. Dá essa força para a gente aí. Seguindo. Então aqui o que eu quero fazer. Eu quero deixar com que as minhas sombras. Elas sejam mais escuras. Aqui já está legal. E os meus meios tons um pouquinho mais. E eu tenho um pouquinho mais de brilho aqui. Os meus brancos mais. Saltadinhos aqui. Legal. Ok. Agora eu vou tirar dos olhos. Porque os olhos são bem interessantes. Então eu vou usar um outro ajuste ali. Só para eu trabalhar nos olhos. Aqui eu vou tirar. E aqui eu vou tirar. Feito. Agora eu vou usar. Primeiro eu vou colocar o nome aqui. PB. Eu vou colocar um black and white. Ah, mas por que não usou um black and white na imagem? Porque o gradiente eu consigo um resultado melhor. E o black e white eu vou trabalhar nos olhos. Eu vou pegar o vermelho aqui. Como os olhos dele tem vermelho. Eu vou trazer para ressaltar um pouquinho. Ok. Olhos. Legal. O que eu vou fazer agora? Próximo passo. Eu tenho que melhorar um pouco essa luz. Está um pouco forte a minha sombra lá embaixo. Vamos aliviar agora. A gente vai controlar. Lembra aquilo que eu falei? Quem vai ser meu ponto de luz? Então aqui. Eu vou dar uma suavizada aqui nessa borda. Aqui também. Que é como se a luz batesse aqui. Então aqui desse lado tem que ser bem mais forte. Tem que ter mais luz aqui. Aqui está bom. Daqui a pouco a gente vai usar mais um brilho. Então esse lado vai ser um pouquinho mais forte. Ok. Tudo resolvido. Vamos fazer um brilho nos olhos aqui. Vamos dar um volume aqui. Aqui em ambientação. Vou chamar uma curva. Vou colocar ela em screen. Por que eu estou fazendo isso? Para o efeito ficar mais evidente. O que são os blend modes? Deixa eu chamar aqui um gradiente normal aqui. Só para explicar isso aqui rapidinho. Blend modes são como essa camada vai se relacionar com as outras. Então se eu mudar isso aqui para multiply. O branco some. E fica todas as outras cores. Se eu colocar em screen. O preto some e fica outras cores. Se eu colocar overlay. Ele vai sobrepor e vai deixar o que é branco mais branco. O que é preto mais preto. Então essa é a função dos blend modes. Beleza. Então aqui vai ser volumes. Esses volumes. Como é que eu vou trabalhar? Ctrl I. E agora eu vou desenhar uns brilhinhos aqui nos olhos dele. Pega o meu brush. Diminui aqui ó. O meu. A minha circunferência do meu brush. Pode ser no colchete menos. Colchete mais aumenta. Então aqui o que eu quero fazer? Brush. Então aqui eu vou pintar. Com branco. Eu vou deixar uns brilhos. Como se fosse. Uns raios de luz aqui no olho. Legal. Aqui está bem suave. Aqui já está bem marcado. Beleza. Está bom assim. Se eu quiser dar uma difusãozinha aqui ó. Posso vir aqui no feeder ó. E vamos colocar aqui. Beleza. Está feita essa parte. Está pronta também. Aqui ó. A sombra ó. Aqui ficou seco ó. Eu tenho que voltar lá na minha sombra. Então eu tenho que estar cuidando. Eu vou mexendo e vou cuidando. Vamos colocar aqui. Volta com o branco. E aqui marca um pouquinho mais ó. Pronto ó. Já ficou interessante. O meu capuz também. Ali ficou seco. Está marcado. Vamos pegar no capuz. Vem aqui com o branco. E marca aqui ó. Ah. Viu como o Multiply não deu o resultado? Então eu precisaria de um Solid Color em preto aqui. Inverte. E aí pintaria aqui ó. Beleza. Na máscara. Clica aqui. E aqui ó. Eu tenho que ser mais escuro. Para combinar com essa sombra que tem aqui. Então eu vou fazendo esses detalhes. E vou ajeitando. Para que a fusão fique mais real. No rosto novamente. Volta aqui. Eu tenho que ter um contato melhor de luz aqui ó. E aí eu vou ambientando toda a minha imagem. Perfeito. Agora vamos finalizar com a cor. Agora eu vou fazer o Gradient Map. Para gerar as cores. Eu vou ligar a minha referência. Aqui. Vou clicar aqui em ambientação. E agora eu vou chamar o Gradient Map. Pronto. Não vai aparecer nada aqui. Porque minha imagem. Está tapando ó. Então esse Gradient ele fez isso aqui ó. Beleza. Como é que funciona o Gradient Map. Vou ligar minha referência. E agora eu vou coletar as cores. Para coletar as cores. Primeiro passo. Eu tenho que estar clicado nesse ícone aqui ó. Se eu tiver aqui na máscara não funciona. Eu tenho que estar clicado. Clica aqui para editar. E aí agora eu vou capturar 5 tons. Então aqui. Os pretos vão ficar pretos. Os brancos vão ficar brancos. Quem será os meios tons desse azul? Então eu clico aqui. Vou lá e capturo os meios tons. Quem vão ser as sombras desse azul? Vem aqui. E capturo a cor mais escura da sombra. Não o preto. E as altas luzes. Eu vou pegar aqui assim ó. Que é mais perto do branco. Ok. Então eu tenho 5 tons aqui ó. Esses são os tons que eu vou trabalhar. Salvo. Sub. Zero. E dou um new. Esses gradientes vão ficar disponíveis tá. Para baixar galera. Ok. Já tem aqui o Sub Zero. Ok. Agora eu vou criar o do Scorpion. Vem aqui. Gradiente Map. Clica no ícone. Vou capturar os 5 tons. Clica aqui. Agora aqui vai ter uma diferença. Porque aqui não tem branco ó. O branco ele é o amarelado. Então eu vou capturar primeiro o amarelo. Que é esse aqui. As sombras vai ser preta. Os meios tons. Vão ser esse tom aqui ó. Que é os meios tons da imagem. Então aqui assim é interessante. As sombras. As sombras é esse preto aqui. E as altas luzes. Essa cor mais próxima. Aqui do amarelo. Então é aqui. Essa corzinha mais clara aqui ó. New. Beleza. Tenho todos os tons. Ok. Desliga aqui. Agora é a hora de ajustar. Esses gradinhos que a gente criou. Como é que a gente vai fazer isso. Deixa eu colocar o nome aqui. Scorpions. Ok. Vamos começar pelo SubZero. Então assim ó. Eu vou selecionar a máscara. Vou pegar um gradiente. Vou clicar aqui. E vou selecionar esse gradiente. De uma cor. Pro transparente. Se eu clicar aqui. Eu vou ter do preto. Pro transparente. O que que isso significa? Se eu puxar daqui pra cá. Significa que aonde eu puxei. E aonde eu parei. Ele vai criar um degradê. Então essa cor ó. Ela vai começar a sumir. Só que eu quero que ela comece do preto. Que é onde fica transparente. Pra cá ó. Então eu já tenho essa marcação aqui. Do SubZero. Vou ligar a cor do SubZero. E vou ver como é que eu chego nesse tom. Clica aqui. Então o que que eu preciso aqui? Eu preciso que os meios tons. Sejam mais aqui. Os pretos mais aqui. E as luzes mais marcadas. Olha só que interessante. Então eu tô tendo um controle. Da imagem. Com uma única cor pessoal. Então isso eu acho que é o mais interessante disso tudo. Ok. Desliga aqui. Liga esse outro. Liga o do Scorpion. E agora. Como eu já tenho o degradê pronto. Pra mim carregar esse degradê pra cá. Se eu segurar o Alt e carregar. Ele carrega igual. Se eu segurar o Alt e o Shift e carregar. Ele carrega invertido. Então agora eu tenho a cor do Scorpion. Se eu desligar aqui ó. Não tá influenciando no outro. Como é que edita? Então eu só preciso controlar os meios tons. As luzes. As sombras. Eu tenho um vídeo que eu expliquei como é que trabalha com luz e sombra. Entendendo sobre imagem. Vou deixar aqui embaixo também. Na descrição e aqui nos cards. Beleza? Clica aqui. Clica aqui. Vamos editar. E agora eu vou deixar essas sombras um pouco mais suave. Que é aqui. E agora os meios tons. Aqui ó. Esse cara é o cara que controla bastante ó. Se eu puxar pra cá. Ok. Deixa eu só ligar aqui o meu Scorpion. Pra mim. Não me perder aqui. Clica aqui. E agora eu preciso de luz. Aqui. Eu trago pra cá. E os meios tons pra cá. Então assim ó. Aqui eu vou controlando toda a imagem. Então fica muito mais fácil de eu controlar essa imagem. Com uma única camada. Claro que eu posso fazer uns ajustezinhos mais finos. Mexer em sombra. Posso desenhar mais volume. Por exemplo os olhos aqui ó. Eu posso ter uns olhos um pouco mais claro. O que que faltou aqui? Um brilhinho ó. Eu posso vir aqui e fazer um laço. Chamar um Solid Color. Com branco. Colocar esse branco embaixo do degradê. Pra ele usar aquela cor. Posso dar uma difusãozinha aqui ó. 0.3. Pra ficar bem suave aqui essa borda. Posso dar uma transparênciazinha aqui ó. Ó. Já deu um brilho. Fica interessante. Posso colocar. Vamos ver aqui o que mais. Ó. Aqui já tá interessante. O que que eu preciso? Desenhar um pouquinho mais de brilho. Alguma coisa. Se eu precisasse desses brilhinhos que eu tenho aqui ó. Então eu vou entrar lá na máscara. Vou chamar aqui um Solid Color. Vou capturar o amarelo. Que é o que tá dando os brilhos. Certo? Ctrl I. Pega o brush. Inverte. E agora é só pintar. Então eu vou ter ó. Os brilhos que eu preciso. Então dessa forma pessoal. Eu consigo controlar toda a imagem. E consigo fazer um trabalho bem interessante. Com apenas algumas camadas. Deixa eu diminuir um pouquinho a opacidade aqui. Aqui um pouquinho ó. Tá vendo que essa cor aqui é mais avermelhada? Então vamos voltar aqui ó. Então aqui no Scorpions. Deixa eu pegar esse tom aqui. Que é os meios tons. E colocar um pouquinho mais de vermelho. Vamos botar um pouquinho mais de vermelho. Vai chegar no tom. Aí. Ok. Desliga aqui. E aí eu posso agora só ligar minha logo. E aí. Já tem a minha ambientação. Com uma camada só. Pra cada ajuste. E aí eu posso controlar. Pegar por exemplo. Ah eu preciso fazer. É. Uma luz aqui. Pra fazer aquela fumacinha. Posso vir aqui ó. Embaixo da lança. Onde é que tá a lança? Aqui. Chamar uma camada. Um Solid Color. Em branco. Dou um CTRL I. Pego um brushzinho. E começo a pintar aqui ó. Bem suave. Ó. Já botei uma névoa aqui ó. Controla a opacidade. A mesma coisa aqui. Vem aqui. Chama um Solid Color. Amarelo. Posso botar aqui um Vivid Color. Aqui ó. Que legal. Soft Color. Um Overlay. CTRL I. E vou controlando. E vou pintando. Isso aqui ó. Então eu consigo ter um resultado bem interessante. Do que que a gente saiu? Saímos de uma imagem. Assim. Sem ambientação nenhuma. Pra uma imagem assim. Baseado na nossa referência. Falta alguns detalhezinhos de volume. Algumas coisas. Mas o intuito aqui. É fazer luz e sombra. Bom pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Tentei passar técnicas. Mais simples. Assim. Pra não ficar muito. Complexo o vídeo. Claro. Que numa fusão. A gente tem que fazer com mais calma. Com mais critério. Pra fazer detalhes. Que vão. Acrescentar no trabalho final. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais. Sobre fusão. Eu posso fazer um vídeo. Gostou do vídeo. Dá um like. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Pra toda semana vai ter vídeo novo. Pra você não ficar por fora. Se tiver alguma dúvida. Comenta. Que eu vou ter o prazer de te responder. Beleza? Até o próximo vídeo.